A CIDADE NO BRASIL Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade foi o que eu senti Que foi? Se a mais dedicada sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei do quanto eu te machuquei Deu na maga cantar e a lágrima cair Vejo você perdoando as minhas mentiras Logo você que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar depois de tudo É amor É amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que que eu sou tão importante? O que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? E ainda me beija como antes Você nunca quis ficar distante Nunca quis Nunca quis O que é que você viu em mim? 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 Amor 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 Tudo, tudo Minha linda Minha amiga, parceira de sempre Vamos juntos Tá ficando lindo, viu? Minha amiga